Esse maluco aqui, ele faz review de ônibus, pô. O cara faz review de ônibus. O cara faz review de ônibus, pô. Tudo bem com vocês? Aqui é Josmar Campos. Pra quem não me conhece, esse é o canal Viajante e Explorador. Simplesmente o Jaime dos pobres. Ele não tá meio... Birilim, birilom? Na cabeça? Porque é sempre um careca que apresenta. Qual a sua pira? Ah, pô. O Jaime não é careca não, doidão. As máquinas de época, hein? Muito lindos. Bom, aqui, deste lado, a gente tem a área de desembarque. Isso é de quando? 8 de dezembro de 2019. Tá apresentado na rodoviária, né? Não é isso que eu tenho interesse. Aqui, chegou. Ele sabe o modelo? Ah, tá aqui, né? Ele é nerd de ônibus. Fudeu. O moleque tá emocionado. Caralho. Já peguei muito, tá? Já fui muito de ônibus. O cara é busólogo. Ele apresentando o ônibus. Voltando, então, 71. Vou me ajeitar aqui e já mostro pra vocês a configuração do leito cama da Santo Anjo. Do leito cama da Santo Anjo. Olha só. Ele tá muito feliz, cara. Que classe, hein? Muito bom. A velha já tá com água, né? A velha já trouxe água. É interessante. Uma coloração bonita aqui das poltronas. Couro, né? Um tratamento bem diferenciado. Dá pra sentir aquele cheiro de novo, né? Carro novo, né? Também, aliás, no Rio G7 novinho tá cheirando novo, cara. Carro novo. As poltronas aí naquele tecido de... Tipo, courino, né? E aqui um pouco aveludado. E aquele visco elástico gostoso de confortar. Cara, que poltrona boa. Excelente. Caralho. Muito bom. E é leito cama ainda, hein? Acho que eu vou acordar só no outro dia. Nós estamos aqui tomando a configuração. Esse cara tá muito feliz, cara. Com o travesseiro e manta também fornecido aí para a Santa Anjo. Um conforto incrível aqui desse grande espaço. É um leito cama, né? Então, vamos fazer jus ao leito cama, né? Olha, querido. Olha, olha. Pô, se ele pediu para a velha gravar... Aí... Pô, tipo assim, juro. Pô, senão os velhos eram, olha só. Se ele pediu para a velha gravar... Pô, irmão. Aí esse cara é um gênio. Aí ele é absurdo, porra. Aí ele explodiu. Aí ele é pica. Aí ele deixa de ser um maluco e ele é pica. Pô, eu vou te falar. Pô, esse teto com esses brilhinhos aqui ganha muito, mané. A Mil e Um tem. Quando eu ia para São Paulo de ônibus, eu gostava desse teto aí. Dá uma onda diferente. Eu também, olha só. A gente aqui fechando aqui a cortina, ó. Pô, é impossível ter pedido. É impossível ter pedido para a velha, mano. Agora o bagulho... Caralho, tá me consumindo isso. Agora você tá me consumindo, mano. Não é possível, mano. Será que é a mãe dele, não? E se for a mãe dele? Não é, pô. Não tava... Acho que a tiazinha queria que fosse o leito do cão, fosse cama de casal. Ih! Ih! Ele vai virar amigo da velha! Dona Dorotinha! Ah, porra. Qual é, cara? Pô, foi isso aqui tudo. Completo. Essa aí foi a minha cinegrafista da apresentação inicial. A dona Dorotinha, né? Ele pediu para a velha gravar mesmo, cara. Que moleque... Ai, a velha tá... Dona Dorotinha, dona Dorotinha. Coitado, dona Dorotinha. Olha só. Fornecendo, então, aqui pela... Pinto mó climão, mano. Tanto anjo, um kitzinho viagem. O serviço de bordo. O que será que vem aqui dentro? Ah, cara. Olha só que legal, cara. Que legal. Simplesmente o santo anjo e o papa anjo. No mesmo ônibus. E você destacando aqui, ó. Não, isso é coisa de maluco, porra. Você... Vai fazer um ônibus de... Caralho, de origami? Vai montar um... Um mini ônibus, então, depois. Aí de... Nessa embalagem. É uma grande recordação, né? Vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro desse kit inicial aqui. Olha só. Então, fornecimento, então, aqui de um kit... Um kit de serviço de bordo. Olha, olha Dorotinha. Um descontinho. E o mais interessante aqui... É que a gente pode destacar aqui... Porque você tá montando depois um mini ônibus pra guardar de recordação também. A embalagem aqui tem algumas... Olha o olhar da Dorotinha. Mais informações sobre o aplicativo da Santo Anjo. Pra você acompanhar a sua viagem, comprar suas passagens também. E... Vamos ver o que tem aqui dentro. Cara, que fantástico. Que fantástico. É uma pipoca, né? Uns minis pão de queijo aqui, em forma como se fosse um biscoito. Biscoito de polvilho. E também... Pô, ele falou pipoca, pão de queijo e biscoito de polvilho. Tudo junto. Paulista fala bolacha de polvilho, não? Não. Vocês só falam bolacha pro que interessa pra vocês, né? Vagabundos. Entendi. Porra! Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Que a time confiou. Caralho! É um chocolatezinho pra poder adoçar. Ainda mais a viagem. Já tá muito doce isso aqui. Tá muito feliz com... Caralho, é impressionante como ele tá feliz. Tá muito bom. Serviço bacana demais. Então, esse é o kit. E não aconteceu nada na viagem. Ele só sentou na poltrona. Serviço bacana demais. E aí, que a gente tem, além do fornecimento, então, a gente tem da manta e do travesseiro. Mas eu tô gostando muito, hein? Tá, minha colega de passagem aqui. Usufruindo da classe leito-cama. Tá, Donatinho? Tá confortável? Caralho, meu irmão. Vai tomar no cu. Isso é bom demais, cara. A Dorotinha da paz fica, cara. Vem pra jogo. A Dorotinha veio pra jogo. Jogadora, porra. Caralho. Dorotinha, Porto Alegre, psicóloga. Tá aí. Melhor que avião, mano. Papo reto. É bom pra caralho o ônibus. Só a área executiva de avião que é melhor. É, a executiva já é outra coisa, né? Sim, da classe, aí, tudo bem. Mas o senhor gosta mais de viajar de ônibus ou de avião? Olha como ele escreveu o psicóloga. Psicóloga. Ah, acontece, acontece. Erro, erro. Erro justo. Outra velha, ele já tá destruindo o pão de queijo, barra polvilho, barra porra toda, né? A velha já tá amassando. Nem decolou o ônibus. O ônibus nem partiu e a velha já tá amassando. Daqui a pouco faz assim, ó. Olha, tudo no chão do ônibus, ó. Porra. E aí, virou pro lado, essa velha só acorda lá no grau. Olha lá. Ó. Uma curiosidade, ó. É obrigatório. Expressamente proibido para o marcador do veículo, inclusive no banheiro. Este carro é ocupado com saídas de emergência, luz indicativas. Também possui Wi-Fi. Onde vai aparecer o número do carro, 896. E ele vai ter que ir pra fazer um cadastro ali com o e-mail de vocês. Tomadas USB individuais em cada poltrona. Previsão de chegada em Porto Alegre, 15h30, mais ou menos. Faremos uma parada de 30 minutos no restaurante japonês, aonde carro... Ih! No japa? Caralho! Qual é? Qual é que é essa porra aí, mané? No Rio é no grau, mané. No restaurante japonês? A Dorotinha tá pra espica, tá conversando pra caralho, hein, Dorotinha? A Dorotinha tá pra espica, tá conversando pra caralho, hein, Dorotinha? Valeu, obrigadão. Olha, essa foi a apresentação, então, do motorista. A Dorotinha perguntou se ela pode ficar no ônibus na parada lá no restaurante japonês. Foi isso que ela perguntou. E aí ele falou, ó, você pode ficar, mas eu desligo o ônibus. Eles desligam o ônibus, né, e fica quente, fica abafado lá dentro. Aí ela falou, mas eu não vou morrer, não. Olha, ela fala aí, certamente isso, ó. Olha lá, ela já veio, já voltou pro YouTube, já, ó. Uma das primeiras viagens de leito-cama que eu tô realizando, já tô gostando muito. Acho que vou viajar só assim dessa forma agora, cara. Tá muito bom. Olha, continuando aqui, então, porque é tanta novidade que eu acabo até esquecendo. É, a gente tem, nós temos, nós temos aqui na frente, então, olha só, pra se transformar no leitável. E aí aqui você tem um botão de acionamento. Ele fala, cara, ele fala as coisas básicas do ônibus como se ele estivesse numa espaçonave, né? Aqui é um botão de acionamento. Pressiona ele e vai deitando, vai deitando, e vai deitando, e vai deitando, e vai deitando no máximo, até virar o leito-cama. Um ar bem controlado, muito bom. Sistema de iluminação, ainda tá desligado. Hum, liga até ver, pô. Bem aqui na ponta aqui, entre as duas pontas, nós temos então as portas USB, uma para o passageiro, aqui no caso eu, da esquerda, e pro outro da direita, aqui do outro lado. Meteu a selfie, tá? A configuração são de seis poltronas disponíveis aqui. Ela tá remetendo a selfie, tá? A configuração de duas e uma do outro lado de lá. Ali também tem uma TV que talvez possam apresentar alguma... Pô, os caras estão falando que aí parece o Nenê, parece o Serginho do vôlei, mano. Alguma coisa durante a viagem, mas nem precisaria. Lembrando também que esse carro tem Wi-Fi. Alan Ruscha também, é verdade. Vou estar conectando daqui a pouco pra mostrar pra vocês também. E, enfim, o que mais que tem aqui? Já é tanta coisa, mas... Tanta coisa. E foi embora, hein? E partiu. Foi nada, foi embora. Pô, esses Wi-Fi do ônibus aí é uma merda, moleque. Uma merda. Papo reto, isso é uma merda. Tipo assim, se algum aluno nos oferecer como vantagem Wi-Fi, beleza. Pode considerar, mas considera desconsiderando. Serve pra nada. O bagulho é muito lerdo, porra, não pega em vários momentos. Muito ruim. Eu quero saber que restaurante é esse aí. Ih, parou a polícia, hein? Ih, deu ruim, Dorotinha. Ih! Ah, eu vou te falar, Dorotinha nem pestanejou, filho. Ficou cobertinha, mas olha lá. Ela nem se descobriu, doidão. Dorotinha é a cara do freio da Blazer, né? Tem que usar, tá? Toma a multa fodida. Ih! Os azuis? Os azuis? Os blues? Caralho. Vamos ver mais uma derrota do Grêmio no Brasileirão, né? O pessoal com cinto e tal. Ele vai lá agora conferir a documentação também do veículo. Conferir o mapa de viagem entre os passageiros e tudo mais. Nesses tipos de conferência de fiscalização normal que acontece. Mas parece que tá tudo bem. Também, além de ter um cachorrinho que tá fazendo a viagem. A Dorotinha tá... O que ela fez aqui, cara? Também, além a gente tem um cachorrinho que tá fazendo a viagem. É sempre importante levar o animal dentro da sua casinha, né? No caso, ali tá com o seu dono ali, bem acomodado. Então é importante também, isso é de muita importância... Tirando a catotinha, né? Olha lá! Cara, se tu ficar olhando pra Dorotinha, ela tá tentando seduzir, tá ligado? Dá uma pegada isso. Às 11 horas da manhã, né? Depois daquela conferência aí do policial, tá tudo ok, tudo tranquilo. Já estamos seguindo a viagem novamente. O outro ônibus ainda ficou parado lá. Ela tá se olhando. A Dorotinha foi focando. A Dorotinha foi focando. A gente não tem aqui... Tem dia que os caras vêem casa de milionário, tem dia que os caras vê... Hotel de milionário, tem dia que o cara tá de ônibus comigo com a lorotinha, mano. Ali na frente a gente tem informação então do horário e da temperatura. Aqui em frente com uma câmera... Eu tô viajando com o meu namorado pra Porto Alegre. E você? Lera com o seu cachorro pra onde? Qual é, Henrique? Qual é? Tá levando o cachorrinho pra Porto Alegre? Eu tô viajando com o meu namorado. Eu também, ele que o motorista acompanha... Ai, caralho... Tem câmera, mano. Tem câmera. Inclusive do andar de cima também. Mas estamos aproximando já próximo aí de meio-dia. Vamos fazer uma parada então para o almoço, eu creio. E vou mostrar pra vocês agora como funciona o sistema de entretenimento a bordo aqui. O Wi-Fi. Aquele este carro que também tá disponível, hein. É muita coisa disponível aqui. Eu só notei que não há aquelas telas de TV individuais aqui na frente. Porra! Essa eu nunca vi. Aquelas telinhas que a gente tá acostumado às vezes em alguns carros. Nesse não tem, mas tem um detenimento pra você acompanhar filmes através do seu próprio celular. O Wi-Fi aqui então aqui da... Porra, nunca vi esse celular. No caso, o número aqui é 986, que é o correspondente aqui a esse veículo. A gente coloca pra conectar aqui. E ele vai pedir um cadastro pra você tá fazendo um cadastro aqui no próprio telefone. E acessar então os filmes. E acessar a rede Wi-Fi do ônibus pra poder acessar as suas redes favoritas aí. Redes sociais, navegar na internet. A risadinha dele sem graça me pegou um pouco. Viajar é desapegar-se do mundo. E? Meteu a coberta, tá? Muito bom, hein? O traqueceiro muito macio. A poltrona em si já é muito macia, já é muito boa. E aí você tem um auxílio no traqueceiro pra poder se acomodar melhor. Essa caixa é muito bem. Bem confortável mesmo. Pra mantinho poder cobrir um pouco aqui. Faz a que a viagem durante o dia, né? E aqui à noite, isso aqui, para você... Acho que até esquece. Quando você estiver chegando no seu destino. Ele não quer outra vida. Eu recomendo vocês fazer uma viagem esse direito. Eu vou passar a fazer mais viagens assim. Pra quem viaja, viajou muito aí no... Ah, eu pego... O detalhe da coberta é o seguinte, cara. O bagulho é o seguinte. Você não pode pegar essa coberta aí não, tá ligado? Porque tem a câmera, porra. Você estando ali na cara do gol. Os caras estão te vendo. E aí tem o teu CPF ali, né? Tu dá o CPF pra comprar a passagem. Se sair... Se o cara for fazer a fiscalização. E a tua... O teu assento for o único que tá sem travesseiro e sem manta. Os caras vão notar, tá ligado? Mas eles pedem pra deixar a manta e o travesseiro. Aquele cara ali, o cara que entra e fala. Ele pede pra deixar a manta e o travesseiro no lugar. Tá ligado? Mas se tu tiver uma mochila grande... Não, não. Faz isso não. Não faz isso. Não leve para a sua casa. Aqui é bom, aqui é uma aventura. Eu gosto muito de viajar. Quanto mais aventura, melhor. Mas, cara, quem viaja no convencional e viaja num desses assim... Não quer trocar mais não. Esse travesseiro é fraco. Esse travesseiro é uma merda. Tá ligado aqueles travesseiros de festa de criança que às vezes tem de brinde? Sei lá. Claudinho faz três. Aí é uma... Um travesseirinho... Porra, horrível. É essa porra aí, mano. Tá ligado? Quem tá ligado, tá ligado. Quem não tá ligado, não tá ligado. Reimar faz dez. Isso aí. Um beijo pro Reimar, hein. Sombrio? O nome do gato é Sombrio? Caralho. Opa, parou no japonês, hein. Parou no japonês, parou no japonês. Restaurante no japonês, aqui na cidade de Sombrio, em Santa Catarina. Sombrio? Esse aí é o New G7. Aqui é uma parada para o almoço. Parada aí de 30 minutos. Ó. Vamos lá. Se tu ficar de gracejo aqui no japonês, e não comer rápido, ó. O ônibus vai embora sem você, tá? Pra quem viaja, o truque é o seguinte. Aumenta o som. O som tá alto, cara. Ele que tá falando baixo. O truque é o seguinte. Fica de olho no teu motorista, mano. Que o motorista para pra comer também, tá ligado? Fica de olho no teu motorista. Então, se, tipo assim... Se o motorista levantar, tu levanta junto. Porque... Ele passa fazendo uma revisãozinha. Mas ele não tá nem aí pra vocês. Tu ficar ficou... Salgados, as bebidas também. E do outro lado de lá, é o restaurante. Já passei aqui algumas vezes já. Uuuuh. Fiz 50, 57 reais. Lento, lento, lento. Muita parte de preço. Alançar, alançar. Vamos botar, botar, botar. Bom aqui, porque tem muita variedade de salgados. Muita coisa. Aqui tem muita coisa. Ah, e grau. Esse lugar é muito caro, mano. Mas tem que ir dentro. E tem também a parte de café e... E suco. Sorvete, doce. Mano, não vai mostrar o que vai comer, não, paizão? Uh. Aí. Um cardápio bem variado. E o valor é 57,90 o quilo. Porra? Isso mesmo. O buffet é 57,90 o quilo. Caro pra caralho. E aí você serve a vontade. Eu acho que vou pegar um salgado lá. Não, não. Peraí, peraí. É o quilo ou é a vontade, pai? Não, pô. Então não é a vontade, não, cara. Calma aí, pô. É 57 o quilo, ponto. E aí você serve a vontade. Eu acho que vou pegar um salgado lá. Ah, pô. É mais interessante. Porque daqui a pouco eu tô chegando em Porto Alegre também. Aqui tem sushi, claro. Também é opção de comida japonesa, hein? Claro. O japonês. Tem um tipo de muita variedade. Tem um sorvete picolé também. Vou pegar ali um salgado pra mim agora ali pra poder... Dá uma coxinha que não tem erro, pô. Uma coxinha e uma coca, pô. Nunca errou. Uma coxinha e uma coca eu não queirou nunca. Na história, pô. A água aqui tá 4 reais. Água. Hum, errou, porra. Errou, errou. Peguei um pastel aqui. Errou pra caralho. Errou pra caralho. Do outro lado de lá você tem a comanda e aqui você paga direto no caixa aqui na frente. E esse pastelzão aqui de carne. Então o tamanho até é bom. A massa vai parecer caseira. Peguei água lá. Pô, meteu a água do ônibus, pai. Que isso, velho? Pô, vídeo com 242 mil visualizações. Pelo amor de Deus, pô. É o Mukirana isso aqui? Que isso, gente? Água não dá. Essa água aí, cara. Essa água tem gosto de ônibus. Já comeu ônibus? Bebe essa água aí que tu vai sentir o gosto. Água do ônibus, meu irmão. Tem o gosto de ônibus. É impressionante, cara. Do ônibus. Você vem comigo aqui pra poder acompanhar. Um cachupezinho aí pra poder... Dar o gosto, né? Porque não vai ter. Molificar o pastel. Mas é isso. E... A maioria das pessoas estão pesando salgados. Olha ele procurando o motorista dele, ó. Pra não esquecer, ó. Pra não se perder, ó. Olha lá. Mas é isso. Ó, 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 ó. E... A maioria das pessoas estão pesando salgados, pelo que eu tô observando. Mas tem uma galera também que tá se servindo lá, enchendo os pratos com... Dando até 80 reais em um prato de comida. Pô, nunca que isso aí vai tá melhor que uma coxinha. Nunca. E pelo menos não é pastel de vento, como a gente encontra em alguns lugares, não. Nunca. É um pastel bem recheado, então... Tem bastante carne. Não. Vale a pena. Salgado assim, cara. Uma coxinha, não vai ter erro. Esse pastel aí pode não ter... Pô, um joelhão, não tem erro, né? Quem for de Niterói é o italiano, né? Hambúrguer de forno nunca erra. Hambúrguer de forno nunca erra. Nunca vai comer hambúrguer de forno com vento. Porque hambúrguer, hambúrguer, é carne, pô. Tá ligado? É gostoso. Pô, não parece muito apetitoso, não, mano. Olha essas caras muito secas ali, pô. Tá ligado? O pastelzinho é muito seco. 16,50? Eu não sei que porra de 16,50 dele foi. Cadê? Onde é que vocês viram isso? É 6,50, não? É 6,50, pô. Não é 16, não. É caro, pô. Mas, irmão. É o preço. Tem o que fazer. O sistema é foda. Ih, vai dirigir? Ele é busólogo mesmo, olha lá. Ele tá... Vamos voltar, então, para o nosso leito. O cama aqui da Santo Anjo. Passagens já se retornaram. E agora o motorista tá fazendo, então, uma conferência. Aí, ó. Conferência. Pô, mano. Ele não trazer um chocolatinho pra volta magoa muito. Tem uma executiva, hein? Tá ligado? Tem que sempre voltar com um bagulhete. Tem que sempre voltar com um bagulhete. Vamos voltar aqui. Ah, tem o Kit Katzinho, mano. A nossa classe leito cama. Tem o Kit Katz, é verdade. Tem o Kit Katz, é verdade. Não tem que ver mais aqui. Porque tá muito bom, cara. Muito bom. E um cheiro de carro novo impressionante. E dá pra perceber porque é sem enxergado na empresa. Porque, olha só, tem um plástico ainda aqui, ó. Dá pra perceber. Então, foi recentemente colocado na linha. Muito bom. Foi a tona muito macia. Aqui mesmo, a gente pode ver que essas partes, elas são todas de um estofamento meio viscoelástico mesmo. Que traz todo um conforto. Tá ligado? Porque realmente é muito bom. Gostoso demais. Ainda tem o travesseirinho ainda. Aí, personalizado a Santo Anjo. Ele manja muito, tá? Pra se acomodar. E seguir viagem de forma bem, bem tranquila e confortável. Muito bom. Olha, eu tô provando, então, uma... Orelha de gato. Uma iguaria aqui. Que é diferente pra mim, que eu não conhecia. Que a Dorotinha aqui acabou... Ih, ih. Piquenique? Eu tô trazendo, eu compro na viagem. Ela disse pra mim que chama cueca virada, né? Cueca virada, no Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina é orelha de gato, não é isso? Tá. Tem um pacote ali, ó. Que ela trouxe ali, aí. Pô, a Dorotinha... Olha só. Como a gente tá em Santa Catarina... A Dorotinha sabe muito da parada, mané. Trouxe o biscoiteco, trouxe o... O kitute, né? Ela tá vindo ainda, então... Orelha de gato. Aprende, bobão. E olha o formato dele, como que é. E ela não trouxe um só, não, tá? Olha lá. A sacola tá cheia. Como se fosse um biscoito, né? Virado. Agora tá doido que eu provo. Então vamos provar. É bom. Gosto de canela. É como se fosse um biscoito manteigado com canela. Mas tem um sabor diferente também. É assado. Ah, é assado. E integral. Integral também, olha só. Coisa do sul do Brasil. A Dorotinha gastou R$36,90 em dois sacos desse biscoito aí. É uma piada, né? Mas ela, olha, não tá nem aí. Ela só queria conquistar o gatão dela, tá ligado? Ela só queria... Blobante, integrado, orelha de gato. Integrado. Doce com canela. Muito bom. Gostei. Pra mim? Recebendo mimos e presentes nas viagens, olha. O pessoal tá animando muito. Obrigado, meu. Como eu tenho uma casa muito grande, tu vai colocar bem em casa e não no hotel. Ih! Olha só, me convidando já também pra poder passar... Ih, ih, ih! Passar uma temporada na casa dela, então... Vai ver a cueca virada, doidão. A tua cueca virada aí não vai ter cheiro de canela, não, hein? Já tem uma hospedagem virante, então, aí. Caralho, mané. Ela joga muito, mané. Dorotinha no comando do ataque, hein? Dorotinha de Capitano Cartola, pode colocar. Porto Alegre, né? Porto Alegre. Pois é. Perto do shopping, quanto é mesmo? Aí, ó. De boa localização. A Dorotinha, então, ela é psicóloga, né? Clínica. Trabalho com casais individual e não... E adolescentes. Olha só. E a na Avenida Guedes, um ponto maravilhoso. A gente já faz o meia-chan também, olha só. Então, já passa a faculdade agora. Só uso o acento anjo, que arco mais do que eu gosto. Caralho, a Dorotinha tá solteca no pagode mesmo. E tô encantada com o atendimento do colega aqui do lado. Olha só. Privilégio, privilégio, então. Obrigado, obrigado, viu? Obrigado. Caralho. Então, um pouco a gente encontra pessoas legais, assim, durante a viagem, que fazem companhia com a gente aqui, né? Do lado. E a maioria das viagens sempre tem pessoas muito legais, então... É muito interessante, porque a viagem se torna um pouco mais legal, mais interessante também. Então, é bem bacana. Eu estou com a gaúcha comendo a orelha de gato. De gato, porque é de Santa Catarina. Mas é com a capitada em Porto Alegre. As tradições, né? Cada um tem as suas tradições. E o chimarrão? Não tô. Eu não gosto de chimarrão. Olha, é só uma gaúcha que não consome chimarrão diferenciada. É, é a realidade. Porque todo gaúcho que eu encontro... Mano, olha o clima. Ai, bagulho. Que tensão sexual absurda que tá entre os dois aqui. De maluco. Vim ver uma viagem e tô vendo um filme de sacanagem, porra. O bagulho tá pegado, porra. Tá não? O bagulho tá diferenciado, porra. Adoro me chimarrão. Mas faz parte, né? Em Minas a gente tem a cachaça e nem foi sobre a cachaça. Tá caindo pinguinho, né? E apagou a luz. Apaguei a luz. Acendam o celular. Ah, recuou, né? Refugou, né? O tempo tá fechando lá fora. Tá, porra. Essa troca de olhares entre os dois foi assombrosa, mano. O bagulho, porra. Parece que vai acabar caindo uma chuva, hein? Pô, ele gravar o túnel é... Sacanagem da parte dele, né? Ih! Cachorrinho! Ih, caralho, bonitinho, mano. Se fosse o teu, ia destruir o ônibus. Ih! Pode? Os azuis? Impressionante. Chegou em Porto Alegre. Chegou. Chegou na rodoviária. Solta o hino. Solta o hino, é gol do Grêmio! Opa! Opa! Mas... Vai ser algo. Ih, falta coisa pra caralho. Vamos encerrar então aqui. Mais uma viagem hoje. Vasco? Onde é que o Vasco? Eu não vi onde é que o Vasco. Vasco da Gama. Só tem um ezinho ali, né? Clube. Mas tudo bem. É o Vasco. O cara, ele tem jeito. Porra, não tem jeito, porra! Caralho, eu falo isso. Os caras acham que tem jeito, porra. Impressionante. Mais uma viagem hoje. A bordo do Santo Anjo. Eu gostei de experimentar a empresa. Empresa muito boa. Com atendimento muito bom. E um conforto dos seus ônibus, né? Esse aqui é um 1000 G7. Um carro novo, como eu tinha falado. Cheirando novo. E olha só o conforto dessas poltronas do leito cama. Que é muito, muito bonito. Olha só. Mindas poltronas grandes nesse tecido aqui. Com detalhes aí. Com o logo da Santo Anjo. Muito bacana. Aqui, esse tecido do barro. Ele ama ônibus, né? Tom marrom. E aqui o kit conforto que é oferecido aqui do leito cama. Assim como todos os outros itens que eu mostrei no decorrer da viagem. Aqui a nossa inclinação para as pernas. É um encosto para as pernas. E também ele vira o leito cama. E o Dorotinho, se foi? Ele vira o leito cama. Ele vai fingir que nada aconteceu entre os dois? É isso? E você tem um leito cama. Muito bom. Ih, tem a TVzinha ali, ó. Olha, rapidinho. Porque o motorista me permitiu subir aqui rápido para mostrar. Essa aqui é a classe executiva, então, aqui da Santo Anjo. E as poltronas com uma reclinação também boa. No padrão executivo. Pô, mas eu tenho raiva dos caras que ficam reclinando. Porque a minha barriga é tão protuberante que o cara, se ele reclinar um pouquinho, já tá batendo na minha barriga. Eu fico puto. Eu admito. Ai, caralho. Vai reclinar, vai reclinar. Vai reclinar. Vai reclinar. Vai reclinar. Vai reclinar. Se reclinar, eu vou chutar. Gostei. Se reclinar, eu vou chutar. Excelente. Serviço muito bom. Mas empresas do sul, elas têm investido muito nos seus carros e também no conforto dos seus clientes. Muito legal. Como diz ali o... O slogan? O próprio logo ali em cima. Ônibus Experiência. Muito legal. E aí, como eu disse, olha... Cara, ele é busólogo mesmo. Ele é fascinado em ônibus, cara. O New G7 aí. A roceria da Marco Polo. Paradiso 1800 DD. Falou. Momentos. Cara. Olha. Simplesmente... Esse cara promoveu a alegria. Ih. O anjo indo embora. Olha o X aí, ó. Bacon, coração, carne, calabresa, torradas. Cadê o preço? Olha, tá ali pequenininho. Aqui na roda atrás. É. É essa viagem mesmo. A longa viagem começa. Mas calma. Eu vou ficar indo aqui em Porto Alegre pra depois fazer essa longa viagem. Então, inscreve-se no canal. Caralho, ele vai fazer essa viagem... Caralho, só dá Grêmio, tá? Como é que ele vai fazer a viagem, tá? Só dá Grêmio. Olha, eu acho que hoje o Grêmio joga, hein? O Grêmio joga hoje, eu acho. Então, é isso. Eu vou... Falou alto pra tentar puxar assunto. Ficando por aqui. Lá pra minha hospedagem, descansar. Então, você... Eu vou ficando por aqui. Lá pra minha hospedagem, descansar. Ó. Mulher olhando pra ele aqui, ó. Porque ele falou alto. Então, você fique ligadinho aí nos próximos vídeos. O vídeo é de Guidi. Do dia 8 de dezembro de 2019. Ele gravou por ali. Não é inscrito, se inscreva aí no canal. Deixe o seu like, o seu comentário. E nos vemos aí na próxima viagem. Vem aí. Sai daqui de Porto Alegre e vai até Santarém, no Pará. Moleque, ele vai de Porto Alegre pro Pará. Começar então a maior operação da Oli Prata. Você tá louco, filho. Que isso? Caralho, ele foi pras picas ali comer. Depois eu vim buscar mais. Esse aqui eu vou ver em outra oportunidade. Não tem jeito. Esse cara vai agregar. A profissão de motorista é uma profissão de grande responsabilidade, né? Chamou na entrevista. A sensação de ser motorista, tá conduzido. É uma honra. A responsabilidade é grande. Uma paradinha aqui, à beira da estrada, aqui na BR-163. Aqui, para a seguinte, a gente tá na comunidade dos Brueiros. O segundo lugar é o amor pela profissão, né? O segundo lugar é uma empresa que enche a gente de orgulho de trabalhar nela. Ele é... Caralho, ele é isso, cara. Da Transamazônica, no seu trecho de terra. E a poeira, meu amigo. Aqui ainda é um trecho, já começou novamente o trecho aí do asfaltado da Transamazônica. Um abraço, tchau. Porra! Chegou ali no escureto, tá? Biscoitinho escureto. É bom pra caralho, tá? Já amassei muito. Essa batatinha também. Porra, amassaldo. O pastelzinho de vento. Presente. Porra, banho de porra. Comprar dois de cada. É banana? Será que é banana? Chips? É porque o vídeo dele é muito grande, mano. Uma hora, cara. Não tem como ver o vídeo, cara. Falei que eu ia dormir cedo, porra. Não vou ver esse aqui agora, não, porra. Mas tá aí. Vamos ver mais. Vamos ver mais em algum momento. Vamos ver mais. Tchau.